CAPÍTULO XI No Senhor confio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas, aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no Seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, os Seus olhos estão atentos e as Suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a Sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do Seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O Seu rosto está voltado para os retos. Capítulo 12 Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Purei em salvo aqueles para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Capítulo 13 Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Capítulo 14 Capítulo 14 Disseram os nécios, no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará a Jacó e se alegrará a Israel. Capítulo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe sobornos contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Capítulo 3 Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, tema o Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojas da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai, ou o Filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retenem. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo Seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos Teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso. Porque serão vida para a Tua alma, e graça para o Teu pescoço. Então andarás com confiança no Teu caminho, e não tropeçará o Teu pé. Quando Te deitares, não temerás. Sim, Tu Te deitarás, e o Teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a Tua esperança, e guardará os Teus pés de serem presos. Não detenhas dos Teus donos o bem, e estando na Tua mão poder fazê-lo. Não digas ao Teu próximo, vai e torna, e amanhã Te o darei, tendo-o Tu contigo. Não maquines mal contra o Teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se Te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos Teus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o Seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão.